Música Não sei por que eu destino, pois você é em meu caminho Fazendo-me sofrer Querido Dando seu carinho, desacreditar Em suas falsas juras, no seu amor fingido Sei que virá, chorando arrependido Pedir o meu perdão É tarde demais É do meu coração Me lembro quantas vezes durou-me querer Pensando em outro alguém E eu que acreditava na sua honestidade Não esperava ter um amor fingido Sei que virá, chorando arrependido Pedir o meu perdão É tarde demais Pedir o meu coração Música 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 Música